A Associação Conquista Existe no espaço da CELT há cerca de 8 anos E sua função é promover a prática de agilidade física para deficientes Atualmente, a associação conta com cerca de 3 profissionais de educação física Que atendem 60 deficientes com idades que variam de 38 a 50 anos Os alunos fazem aulas variadas, como zumba, ginástica e alongamento De segunda a sexta, nos horários de 13 às 15h30 Apesar da falta de material para as aulas e da necessidade de alguns alunos Serem acompanhados por familiares Uma vez que a associação não conta com recriadores para auxiliar nas aulas Os deficientes têm apresentado melhorias significativas Em relação à coordenação motora, comportamento e noção de espaço equilíbrio Após fazerem as aulas na CELT Em relação à coordenação motora, comportamento e noção de espaço equilíbrio Você está falando um pouquinho da CELT, quanto tempo que a CELT existe, um pouco da história da CELT O que você tem para falar? Bom, vamos lá A CELT, ela existe, eu não tenho dados exatos Mas se não me foge a memória, são 26 anos de existência Ela leva o nome do professor Gisela Lima Um professor que teve aqui em Lauras, que foi muito famoso Porque ele conseguiu levar atletas às seleções nacionais Teve campeões mundiais E ela foi construída para atender a comunidade E no decorrer do ano foi tendo suas melhorias, suas bem-teitorias E hoje nós estamos aí com um espaço bem grande, bem aproveitado Então, um pouco dessa estrutura atual da CELT A gente queria saber um pouquinho de as quadras O que vocês têm de infraestrutura, funcionários, horário de funcionamento Tá, horário de funcionamento aqui é das 6h às 21h para a quadra externa E das 6h às 22h para o ginásio Porque no ginásio a gente desenvolve alguns projetos que eles estendem um pouquinho mais São projetos de treinamento Funcionários, hoje nós temos duas pessoas que ficam por conta da faxina Uma pessoa que fica por conta da manutenção da CELT, a ginagem, manutenção de forma geral Nós temos uma secretária Nós temos uma assessora de turismo Um auxiliar de secretaria Nós temos cinco professores de educação física que desenvolvem atividades diversas Com deficientes, com terceira idade, com escolinhas de esportes em várias modalidades E os projetos que estão ocorrendo aqui na CELT ultimamente, que tipo de público vocês estão atendendo? Olha, nós temos um projeto de iniciação esportiva com basquete, futsal e handball Nós temos projetos com terceira idade E tem os projetos que funcionam dos deficientes Que nós cedemos o espaço, mas quem perdemos o projeto é o desenvolvimento social Olha, eu acho que a maior dificuldade não é a falta de profissional que nós temos Eu acho que a maior dificuldade é a conscientização familiar Para que as crianças possam vir praticar na qualidade Eles pagam caro em escolinhas Vão para as escolinhas e não vêm com um serviço público Que você tem de graça com a qualidade de professores e com materiais de primeira dúvida E a outra dificuldade que eu encontro na Secretaria é a questão de transporte Porque nós não possuímos um transporte público esportivo municipal Então, por exemplo, para eu poder me deslocar com uma equipe aqui para outra cidade Eu não tenho como deslocar porque eu não tenho esse transporte É isso que me gera mais dor de cabeça aqui Porque a procura é muito grande, a demanda é grande Mas nós não temos esse transporte E não existe nenhuma lei de incentivo por parte do governo que fomente isso daí Eu acho que é outro problema que nós temos Na CELT, encontramos um grupo de dança hip-hop que contém oito integrantes homens Na faixa etária de 14 a 24 anos Os treinos são realizados toda segunda e quinta às 19 horas Entrevistando um deles, a Denise Balbino, dançarina há 14 anos Com muita insatisfação, nos relatou que não possui nenhum apoio financeiro E nem estrutural para treinos e campeonatos Diz também que a arte está deixada de lado pela sociedade Por esse modo, não possui remuneração em suas apresentações E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto